Pra chegar aqui, só Deus sabe o que passei, o que passei Vocês acham que compensa, vai comprar uma GoPro? Eu tinha essa pergunta também, eu falava Pô, mano, será que compensa eu comprar uma GoPro? Será que é vantagem, velho? E aí, galera, firmeza total Vou começando pra mais um vídeo dessa vez aí, velho Tô trazendo mais uma novidade pra vocês aí Muitas pessoas tão vendo meus vídeos aí Acompanhando meus vídeos todo dia, mano, tá ligado? E tão perguntando assim Pô, mano, compensa ter uma GoPro, velho? Compensa eu comprar uma GoPro ou compensa eu comprar uma SJ4000 Uma câmera qualquer aí que vende no mercado livre Ou nos outros lugares aí Uma câmera mais barata Será que compensa ter uma GoPro, velho? Qual que é as vantagens de ter essa GoPro aqui, mano? Se você tem essa curiosidade, mano Eu já tô, já faz uma semana já com a GoPro que eu comprei, né? E tô gostando demais O resultado é muito top Então se você quiser saber, fica no vídeo Que eu vou explicar tudo pra vocês aí Sobre se compensa ter Se compensa eu comprar uma câmera mais barata Então vamos nessa Então, galera Se compensa eu comprar uma GoPro, velho Vocês acham que compensa, velho, comprar uma GoPro? Eu tinha essa pergunta também Eu falava Pô, mano, será que compensa eu comprar uma GoPro? Será que é vantagem, velho? E tipo, eu fiquei pensando bastante E resolvi comprar, velho Resolvi comprar a GoPro, né? O resultado, velho, surpreendente Traz uma qualidade excelente Pros seus vídeos, tá ligado? Eu, como já tô com a câmera aqui Já faz uma semana Já gravei uns três vídeos já com ela aí Vi todas as configurações dela É muito top Ela grava em 1080p Em 60fps, velho Você sabe o que é isso, mano? É uma qualidade excelente E pega o movimento em tempo real, velho 60fps, velho O bagulho é chave demais Grava 720 também É quem já tá gravando já há um tempo já Porque pra você começar a gravar É difícil já ir comprando um bagulho disso aqui, né, mano? Você nem sabe nem se vai dar certo A sua correria, né? Não sabe se vai dar certo o canal no YouTube Então, velho A hora que você vê que o bagulho tá fluindo Vai lá e compra mesmo Porque melhora pra caramba a excelência dos seus vídeos aí, ó Trazer um conteúdo de qualidade pra galera também Então eu recomendo aí vocês comprarem sim Como eu já tive já a câmera de R$200 Essas câmeras que vende no Mercado Livre e tal Então eu sei bem o que eu tô falando, velho Eu tive uma câmera Action Sport Action Sport, né? Ela é quase do tamanho da GoPro, assim Mesmo jeitinho da GoPro Se ela não tinha esse vidrinho aqui E era totalmente diferente um pouquinho, mano Mas era o mesmo tamanho Mesmo suporte Ela gravava bem, velho No começo, assim, até que gravava bem Pra começar os vídeos, tá ligado? Fui lá comprar um bagulho mais barato, né? Pra começar Deu certo Eu vi que tava crescendo pra caramba Aí depois um tempo ela quebrou Começou da BO Aí eu fui Parei de mexer com ela Deixei, comprei o celular Pra gravar os vídeos, né? Que até esses dias eu tava gravando com o celular Que eu comprei um celular aí Que a câmera é boa também Fui atrás principalmente da câmera Pra gravar os vídeos Com qualidade, né? Sempre pensando no público Que me assiste aí Sempre pensando nas pessoas Você não pode comprar, tipo, uma câmera Pensando só em você Tipo, falar Ah, eu vou melhorar a qualidade pra mim, mano Tudo que você comprar, velho Pros seus conteúdos Pros seus vídeos Pros seus inscritos, velho A te acompanhar, velho Tem que ser com qualidade, mano Você tem que comprar com gosto mesmo Se jogar mesmo Trazer com mais qualidade Trazer mais conforto nas gravações Principalmente pra quem tá assistindo, né, mano? Trazer o conforto pra quem tá assistindo Aí eu tô evitando também Fazer vídeos muito longos também Tô fazendo vídeos mais curtos Pro pessoal me acompanhar mais aí Ficar menos extenso, tá ligado? E a GoPro aqui é muito top A qualidade é excelente Muda totalmente da minha outra câmera Pra essa, velho Essa daqui, tipo, ela pega Ela pega um ângulo muito amplo, velho Tipo, de tudo aqui da frente Aqui Eu gravo com ela na cabeça Vou gravar ela também nos bancos aqui Pra ver como que fica também Mas certeza que vai ficar chave Então, velho Se você tem o sonho de Você viu que seu canal aí tá crescendo Você quer fazer uns vídeos da hora De qualidade Vai lá e compra a GoPro mesmo Que compensa Às vezes você vai achar a câmera aí É quase igual a GoPro, velho Que não é GoPro por R$500, tal R$400,00 Mano, vai lá e compra a GoPro, velho Eu recomendo a GoPro Porque isso aqui é outra coisa, velho Eu tô gostando pra caramba Resultado ótimo Muito top mesmo E eu tô feliz, velho Tô feliz com a câmera Eu não preciso ficar com o microfone externo Nada Ela já grava um áudio excelente, velho Que eu curti pra caramba Dá pra entender certinho Eu sonhei demais pra conseguir isso aqui, velho Desde os começos dos meus vídeos Já faz uns dois anos Que eu falo que eu queria uma GoPro Eu fui lá e lutei, velho E consegui, velho Então tudo que você quer E corre atrás Você realiza E é isso aí, mano Acredito em você também Sei que vocês vão conseguir também Os caras que me acompanham Que tem canal também Eu acredito em vocês, velho Sei que vocês vão conseguir também Vocês vão conseguir Você vai ver É questão de tempo É questão de trampo E vocês vão estourar também no norte, mano Desejo todo sucesso pra vocês Que estão no YouTube aí começando agora Que não tem dinheiro pra comprar uma GoPro Mas tem um sonho Vocês vão conquistar, velho Só não desiste, tá ligado? E é isso aí, galera Vamos finalizar o vídeo por aqui Já ficou cinco minutos e pouco E é isso aí Vamos finalizar o vídeo É nóis Mano, espero que tenha ajudado vocês aí É nóis Tamo junto E vamos deixar os likes Compartilhar, se inscrever no canal Ativar o sininho Pra receber todas as notificações de vídeo E é isso aí, mano Vamos que vamos Até o próximo vídeo Fui!